A cada dia que passa, os NFTs vêm ganhando mais espaço no mercado. E não é só ganhar espaço, eles também vêm se aperfeiçoando. E hoje nós vamos conhecer mais um projeto chamado Pokémon. Epa, meninas, chanel! Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. E muito obrigado a todos vocês que estão deixando o like no vídeo e também o seu comentário. Cara, faltam 2 mil inscritos pra batermos aí a meta tão esperada de 100 mil inscritos. E a placa vai vir, gente. Vai ter uma placa nessa parede. Então nós vemos que esse mercado de NFTs tem surgido com várias propostas. NFT pra game, NFT pra arte, NFT pra colecionáveis e várias outras coisas bacanas nesse mercado de NFT. A maioria dos NFTs nessa área de colecionáveis possuem uma característica muito semelhante. que é aquela coisa estática. Nós temos o exemplo do CryptoKitties e outros NFTs que entram aí em um mercado, como nós podemos ver aqui na OpenSea, que é um dos maiores mercados de negociações de NFTs. Mas Voepa, que história é essa de Pokémon? O que esses NFTs tem de diferentes dos outros NFTs? Então pra você que gosta desse conteúdo de NFT e ainda gosta de dar uma especulada em cima disso, esse vídeo vai ser muito útil pra você. Então vamos mergulhar no universo do Pokémon. Os Pokémons são colecionáveis digitais que usam a Blockchains. Eles são NFTs. E o que é que tem de diferente nos Pokémons? A diferença nesse negócio aqui é que eles são animados. Olha só que bacana. Aqui nessa página nós temos todos os Pokémons em uma única página. Se você passar o mouse em cima, você vai ver a reprodução da animação. E cada um desses Pokémons possui uma propriedade única. Ou seja, cada um desses bichos aqui possui uma qualidade que difere um do outro. Alguns desses Pokémons são mais raros e difíceis de você adquirir. Nós também temos alguns ovos aqui que não é Kinder Ovo, mas devem vir com alguma surpresa dentro. Um deles é o Ovo Poké Starter. E também tem o Molrock, Ovo Estrela da Manhã. E como na maioria dos projetos blockchain, esse projeto aqui também possui um token de mesmo nome, que é o token Pouca Mão. E a sua sigla é Pemom. Atualmente esse token está ocupando a posição de número 664. E ele está valendo aqui 21 dólares. Ao todo são 9.8 milhões de tokens. É uma quantidade bem curiosa de tokens. A princípio é pouco token. 9.8 milhões de unidades. E em circulação nós temos 1.7 milhões de tokens. E esses são os mercados do token Pouca Mão. Tem na Uniswap, na Gate, Ox Protocol, Bilaxi. Tem na Dodô, na Oneinch. Esse token ainda não está sendo negociado na Binance. Mas se entrar nessa corretora, aí meu amigo tem grandes possibilidades de engrenar. Tá, mas e aí? Eu entendi que esse negócio aqui são figurinhas animadas. O que que isso tem de diferente de uma figurinha estática? Só o fato dela se mexer? Esse é o grande diferencial do Pokémon? Não, calma o coração. Então pelo que eu entendi, não se trata somente de uma figurinha animada. Eu estou vendo aqui que os desenvolvedores têm projetos no futuro de integrar esse negócio, quem sabe, num game. Se você reparar, cada um desses Pokémons possui um chifre. E esse chifre tem um significado que ainda não foi revelado. Vamos dar uma olhadinha aqui quem são os caras que estão por trás desse projeto da Pokémon? O primeiro deles é o Leif Eric, que é o engenheiro de software. Depois nós temos o Leonard Brand, que já foi fundador de várias empresas de aplicativos móveis. Temos também o Finhansen, um outro engenheiro especializado em desenvolvimento de aplicativos. Dando mais uma conferida no site, nós vemos que se tratam de NFTs ultra raros, os tokens têm uma boa liquidez e são hiper deflacionários. Então em cada swap existe uma queima de tokens que garante aí a deflação dessa criptomoeda. Também é possível você fazer staking com o token PMON e os seus Pokémon e receber recompensas. E também nesse projeto nós vemos uma crosschain, que não é só a rede da Ethereum, nós também podemos contar com outras redes. Falando em crosschain e soluções para reduzir o problema das taxas da Ethereum, já existem algumas parcerias que estão sendo firmadas aqui, crosschain, e uma delas é com a Eurond. No terceiro trimestre desse ano, a Pokémon vai estar integrada nessa blockchain da Eurond. Eles inclusive lançaram aqui um Pokémon raro em comemoração disso. Outra coisa também que foi anunciada há poucos dias é a integração da Pokémon com a Polygon, que também é uma outra solução para fazer esse NFT ser adotado, utilizando essas parcerias com outras blockchains onde as taxas são mais baratas. E eles também estão lançando um Pokémon raro em comemoração a isso. Então eu falei para vocês como que adquirem o token PMON, quais são as corretoras, como nós vimos ali na parte do mercado. Mas como que eu faço para adquirir esses NFTs animados da Pokémon? Então para isso você vai vir aqui em booster aberto, e para liberar a compra dos seus Pokémons é somente com o token PMON. Você só consegue comprar esses bichinhos com esse token do PMON. Então para isso você vem aqui a comprar PMON e vai ser direcionado para onde tem o maior mercado, que no caso aqui é a Uniswap. E aí conectado na Uniswap com a sua carteira MetaMask, vai ter a opção de você trocar tokens PMON ou vice-versa. Então eu vou esperar para verificar como que vai ficar a situação das taxas da Ethereum com essa atualização que teve. E também vou entrar em contato com a comunidade da Pokémon, para saber se existe uma outra alternativa onde a gente consiga escapar dessas taxas de Ethereum. Então esse daqui é o grupo da Pokémon Global. Ele tem mais de 31 mil membros. E se você também quiser mais informações sobre esse projeto, tem também o grupo Pokémon Português. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de tudo isso que eu falei aqui para vocês. Agora deixa eu dar minha opinião sobre todo esse projeto da Pokémon. O que eu achei de interessante nisso? A deflação, a questão ali de tokens que são queimados a cada swap. Achei interessante também o supply, a quantidade de 9.8 milhões de unidades. Quanto ao fato desse NFT ser animado, eu não achei nada de muito inovador. Claro, tem uma boa resolução, a animação é bem legal, tudo colorido, tudo bacana. Mas o que eu achei realmente interessante nesse projeto é a possibilidade de integrar essas coisas aqui, esses personagens, em outros projetos. Projetos de games, outros projetos de artes relacionadas. E quando eu ouvi falar sobre esse projeto da Pokémon, a primeira coisa que me veio na cabeça é um game. Um game onde as pessoas caminhando pela rua, caçando esses personagens. Como é no Pokémon GO. Imagina isso na blockchain. Não me parece uma coisa muito difícil de se criar. E o primeiro que trazer um negócio desse, com certeza deve bombar nesse universo das criptomoedas, nesse mercado dos NFTs. Imagina só, é como se você estivesse minerando tokens com as suas caminhadas. Isso é extremamente saudável e divertido. Como que seria um nome para esse protocolo? Proof of Walking, prova de caminhada. Então fica a dica aí para vocês que são desenvolvedores de games na blockchain. Uma ideia muito legal. E até para o pessoal da Pokémon. Se vocês criarem algo semelhante ao Pokémon GO, isso ia ser fantástico. Então para encerrar esse vídeo, eu lembro vocês mais uma vez que vou entrar em contato com o pessoal da Pokémon e lá do Grupo do Brasil também, para tentarmos encontrar uma alternativa melhor de adquirir esses personagens da Pokémon. E se tiver uma alternativa melhor para isso, logo em seguida eu vou trazer aqui no nosso canal o passo a passo para você. No mais, eu só tenho a agradecer a você por assistir esse vídeo todo até aqui e pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. E para mim não anda chanel! E aí